Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no nosso canal minis.car ao nosso quadro coleções de miniatura, a qual você aí do outro lado da telinha pode estar participando. Basta enviar o vídeo para nós com o celular deitado, um local iluminado e som audível para todos curtir aí a sua bela coleção, a qual mostramos miniaturas e carros. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje é um dia muito feliz, um final de semana alegre, porque um dos nossos parceiros aí da nossa comunidade, um participante querido do canal, Carlos Maurício. É rapaziada, Carlos Maurício seja muito bem-vindo, fico muito feliz pela recuperação da saúde da sua esposa e de nós podermos aí matar a saudade da sua coleção, é o Carlos Maurício aí, lá do Rio de Janeiro, né, estado do Rio de Janeiro, ele vai ter, vai estar mostrando aí as atualizações da sua coleção. Rapaz, sejam muito bem-vindos, saiba que todos do canal aqui que conhece você e eu creio até que os que não conhecem, sejam os novos que chegaram aí. Tivemos com orações, né, pedimos pela sua esposa e graças a Deus ela está bem, está se recuperando e nós ficamos muito, mas muito felizes mesmo, que Deus abençoe muito, que a proteja, guarde e que continue aí livrando ela de tudo mal, né, guardando a vida dela, porque nós sabemos que não é fácil, né, a gente ganhou aí uma batalha, mas a guerra aí continua e vai dar tudo certo, eu creio, né, estamos felizes pela sua participação. Bora lá, galera, ver esse vídeo do Carlos Maurício, que é muito legal. Fui! Fiquem com o vídeo! Bom dia, meus guerreiros, boa tarde ou boa noite. Voltando aqui agora, de novo, a coleção de, a coleção pra, pra mostrar no canal de Leandro, que eu tô, eu tava muito sumido, eu dei uma sumida legal, problema de saúde, entendeu? E falar pra vocês que a vida é muito curta, nós temos que dar valor muito à vida, tem que dar valor demais à vida nossa. Às vezes assim, abre a janela, vê o sol, não dá valor. Hoje eu dou valor, quando eu abro a janela, vejo o sol, vejo o vento, tem que dar valor. Hoje eu dou valor a tudo. Graças a Deus, agora tá tudo bem, entendeu? A família tá unida de novo, graças a Deus, saúde. E tô voltando agora pra gravar um vídeozinho pro canal de Leandro, que eu tô sumido, muito sumido aí, nesse canal, que eu gosto muito, da coleção miniatura. Então, graças a Deus, tá tudo bem. Minha esposa de volta, em casa. Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos ver agora a miniatura do Mustang, que eu falei pra ele. Dos do Mustang, que eu tenho. Agora aqui no canal de Leandro, que eu sou de Campos de Goita Casa. Meu nome é Carlos Maurício, estado do Rio de Janeiro. Então, vambora. Aqui é o meu Mustang de 1970. Rodinha aclomada. Aí, eu venho aqui, ó. Mustang de 2010. Pinça vermelha. Roda aclomada, tá bem. Esportivo. Essa aqui é a prata. O Mustang. Prata, pinça vermelha. Linda, linda, linda. 1971, esse Mustang. Olha que frente bonita, ó. Escala 1,24, tá, galera? Meus guerreiros, 1,24 a escala. Muito linda mesmo. Aí, vem aqui agora, esse aqui é o Dodge Charles. Que está no meio dos Mustang. Esse aqui é o Dodge. Olha que frente bonita. Ó o farolzinho, farolzinho de milho. Pinça vermelha. Aí, tem aqui outro Mustang de 1971. Azul, vai aqui azul lindo. Roda aclomada. Espetáculo. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Esse aqui, 1965. É um Mustang, 1965, que eu tenho também, na coleção, seis Mustang. Cinco Mustang, que eu tenho. Um Dodge, que está no meio. Lindo também, esse 1965, que é o Mustang. Lindo, 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 lindo. Está aí a minha coleção de Mustang que eu tenho. Está bom, Leandro? Canal de Leandro aí. Estou sumido, mas voltei para gravar de novo a minha coleção. Beleza? Está aí, linda, 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 linda. Mostrado também as motos que eu tenho. Ó, as motos aí, ó. Que eu tenho, a BMW, CBR, 600, CBR, Cavazak Ninja. Ó, coisa linda as motos. Ó, aí, aqui, a Prilha. Essa aqui é a moto Prilha. Ó, aproveitar o... A filmagem, mostrando as motos que eu tenho, entendeu? Ó, aí, coisa linda. São as motos que eu tenho. Beleza? Então, é isso aí. Tamo juntos aí. Até o próximo canal, próxima filmagem. Ok? Abraço, Leandro. E curtir o canal. Sempre, sempre é divertido o canal, as miniaturas. Ok? Abraço. Fico com Deus. Abraço. Abraço.